Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sim, nós somos parte da Cristian União, meu nome é Eugenia, e meu nome é Namangapulô, Namangapulô, oh, é um nome legal, é um nome legal, nós podemos pegar o seu número, e nós vamos te chamar e te dizer mais sobre a Cristian União, ok, ok, e nós temos o nosso fellowship no Freighton e no Tandês, como é que você diz o nome? Eu digo, eu, Nam, 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 Não, 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 não. 07, 03, 03, 03, 03. É tudo bem, irmão, nós vamos voltar a você. Sim, vai te chamar. Tchau um dia próximo. Ok. Não, não. Quátirei, adeus!! Achei o vizinho, até menos euofar. Tadinha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. Amém.